E aí pessoal, tudo beleza? Tudo legal? Beleza? Então pessoal, como eu disse pra vocês, aqui já chegou os equipamentos novos, bateriazinha. Essa aqui é a velha, tá? Não leva em consideração não, que a nova já está dentro da câmera, dentro da câmera, tá? Então foi uma bateria nova, um tripézinho flexível, tá? E agora vamos filmar alguns joguinhos. Eu não queria muito filmar os jogos, mas vamos filmar esses jogos aí, vamos colocar no canal, como eu já disse, pra não ficar muito parado. A maioria comentou no último vídeo que queria ver jogos, então a gente vai filmar. Eu não sei se eu vou conseguir filmar todos que eu faço, né? Porque tem dia que eu não jogo, né? Nem hoje é segunda, hoje deveria ter um joguinho hoje, mas... Eu acabei desistindo de um e eu tô esperando uma convocação aí pra outro, alguém me chamar aí pra gente jogar, né? Se ninguém me chamar também não tem novidade não, sei que amanhã tem, amanhã, terça e sábado é a certeza que tem o jogo. O de sábado eu não sei se eu vou conseguir filmar, porque tem três goleiros, né? Que nem sábado eu fiz um teste, com a bateria nova eu deixei rolando, filmou uma hora e dez de jogo, pelo menos a bateria tá aprovada. Se filmar pelo menos todo jogo aí, uma hora e meia de jogo aí tá bom. Porque a média é uma hora e meia de jogo, né? Então uma hora e dez tá bom, porque aqueles 20 minutinhos final, quem joga pelado tá ligado que muitas vezes fica uma bosta o jogo. Mas então, então os meus equipamentos de filmagem são esses, tá? Aqui ó, essa camerazinha, ó, nave City, bonitinha, lindo. Aqui é a entradinha pra colocar a bateria. Aqui a tampinha caiu, não vai ser uma tampinha, só pegar e colocar. Ela tem uma entradinha de microfone que eu mandei fazer, tá? Eu tive que ir num local fazer, fazer uma adaptations, né? Que se não, não serve microfone, não tem entrada pro microfone. Essa aqui é a case que eu deixei lá dentro, né? Deixar dentro dessa case. Se no caso chover, né? Já tá protegidinha na case bonitinha aqui, tá? Então assim, a minha ideia, quem tiver também ideias aí a respeito de como eu devo filmar, é só falar, que nem a gente rosqueia aqui no tripézinho. Aí eu vi um rapaz que ele fez aí, ele colocou, pegou esse tripé... Triplex, triplex, Lula, tá ligado ao Lula aqui. Pegou esse tripézinho e colocou na rede. Aí ele prendeu na rede lá, a camerazinha junto. E ficou bacana a filmagem dele não ficar ruim. Eu tava pensando em fazer isso. Ou se não, deixar até no chão mesmo. Põe ela no tripé, deixa no chão lá e deixa filmando. Se a bola pegar, é só levantar depois e já era. Até então, cara, a minha intenção é filmar os jogos onde normalmente tem umas paredinhas de lado. Em algumas quadras que eu jogo, aí eu deixo sempre naquela paredinha em cima. Aí fica suave. Mas jogo de terça, infelizmente, não tem parede, é só grade, cara. Onde eu jogo lá, então isso aqui vai cair legal. E é um jogo bom, é um jogo legal de ser filmado. Tem um joguinho aí, acho que eu coloquei lá no... O que eu joguei em Caveno é lá no... Onde eu jogo de terça-feira, lá no Playball da Pompeia. Beleza? Então, tá aí. Agora eu vou colocar, pelo menos toda semana, tentar colocar um jogo aí. Ou dois, quem sabe. Vamos ver como é que vai ser o decorrer da semana. Porque antigamente eu jogava praticamente... Eu jogava a semana inteira. Tinha um jogo de segunda, terça, quarta, sexta e sábado, cara. Eu tinha esses jogos. Aí eu saí da maioria. Também tava ficando muito cansado. E com a situação também aí, não tá muito bom. Então eu saí de alguns. Agora eu tô pegando mais essas convocações do gol de aluguel. E vamos lá, vamos que vamos. Aqui até que tá aparecendo bastante. Vê se quando a gente pega uma aí. Aí quando eu pegar também, eu vou levar a caminhazinha pra filmar. Beleza? Então... É isso. Não tem mais nada pra falar, não. Vou colocar meus vídeos aí. Vocês podem chamar de frangueiro, né? Tem uns que adoram ver o vídeo lá. Você é frangueiro. Você é ruim. Você podia ter saído assim de bola. Você podia ter saído assim assado. E não sei o que. E blá blá blá. Mas é isso aí de boa. Beleza, pessoal? Então valeu. Até a próxima. Em breve vai ter alguns jogos aí. Vamos ver. Não sei se vocês não vão gostar do que vão ver, né? Tá? Eu prometo pra nós colocar vários lances. Quem joga pela lá tá ligado que leva muito gol. Então tem dia que você só leva gol. Outro dia você tá pegando tudo. Depende muito do time que você cai também, tá ligado? Às vezes você pega uns times ruins que dá até uma dó. Dá uma tristeza na vontade de ir embora. Na vontade de largar tudo e tomar cerveja. Beleza, galera? Então até a próxima. Valeu. Falou.